A mão direita era reservada para ações vigorosas, difíceis ou árduas. A mão esquerda era reservada para ações suaves, moderadas. É um princípio iógico que você não use sua mão esquerda para fazer coisas árduas, porque o lado esquerdo tem a responsabilidade da função cardíaca, o que não é uma coisa pequena. Sadguru, eu notei que na Índia existe uma espécie de preconceito contra a mão esquerda. Parece que ela é considerada, de certa maneira, como inferior e o seu uso é reprimido. Eu gostaria de saber qual é a causa raiz disso. E também, eu sei que a mão esquerda está conectada ao hemisfério direito do cérebro, o qual é responsável pelo pensamento holístico e pela intuição, e por esse tipo de atividade. Qual seria a conexão entre reprimir a mão esquerda e o funcionamento do hemisfério direito do cérebro? Não é uma questão de reprimir a mão esquerda. Mãos diferentes têm usos diferentes. Todos os indianos estão abaixando a cabeça. Eles não querem que eu fale sobre isso. E não existiam desinfetantes muito poderosos no passado. Então, a mão esquerda era usada de uma certa maneira. A mão direita era reservada para ações vigorosas, difíceis ou árduas. A mão esquerda era reservada para ações suaves, moderadas. Isso não é uma coisa cultural. Bem, se tornou uma coisa cultural ao longo do tempo. Mas, é um princípio iógico que você não deve usar a mão esquerda para fazer coisas árduas. O porquê isso é assim é que o seu coração, ele está no lado esquerdo ou direito? Esquerdo. O seu está no esquerdo. Em algumas pessoas está no lado direito. Você não é uma delas. Devido à função cardíaca, estar no lado esquerdo, se você é canhoto, se você está usando sua mão esquerda para todas as ações mais difíceis, fisicamente difíceis, existe uma pesquisa que mostra que pessoas canhotas, em média, vivem sete anos a menos do que pessoas destras. Porque o lado esquerdo tem a responsabilidade da função cardíaca, o que não é uma coisa pequena. Portanto, a mão esquerda não deve estar envolvida em ações vigorosas. Você deve equilibrar as duas em termos de força e equilíbrio, mas, no uso em geral, é melhor usar a mão direita para tudo aquilo que envolve uma certa dificuldade física ou o estresse. Você usa a esquerda de uma forma mais suave. Na maioria das ações que precisam de equilíbrio, nessa cultura, as pessoas são compelidas a usar as duas mãos. Se você tiver que receber alguma coisa. Ninguém na Índia estende a mão assim. É sempre assim. Você deve usar as duas mãos. Se você quer oferecer alguma coisa, você não entrega assim. Você entrega com as duas mãos. Portanto, qualquer coisa que necessite de equilíbrio, você usa as duas mãos. Qualquer coisa que necessite de ação fisicamente difícil, você usa à direita. Para certas outras ações, você usa à esquerda. Esse é um entendimento que surgiu pela observação do corpo, de uma certa maneira. Se você usar a sua mão esquerda, o seu... o seu lado esquerdo do cérebro ou direito não se torna ativo. Não funciona assim. Caso contrário, todos os canhotos deveriam ter um boom no cérebro deles. Mas não acontece necessariamente dessa maneira. Energeticamente, se você estiver ativo no lado esquerdo, é possível que a dimensão intuitiva do seu cérebro se torne ativa? Não que isso seja possível. Nós sabemos. E nós temos um monte de sadhana para o lado esquerdo. Se você já esteve no templo da Devi, tudo está do lado esquerdo. Porque dentro de você, isso é ida, isso é pingala, isso é masculino, isso é feminino. O feminino tem que ser tratado de uma certa maneira e o masculino de uma outra muito diferente. Porque a qualidade essencial do que é masculino e feminino é fundamentalmente diferente. não é uma questão de... É muito rudimentar que as pessoas pensem qual é a superior. É uma mente rudimentar que pensa qual é a superior. Não é uma questão de superioridade, é uma diferença. Se você não reconhecer a diferença, você não será sensível à vida. Se você tentar igualar tudo, toda a sensibilidade com relação à vida desaparecerá. Você tem que reconhecer a diferença. Mas uma diferença não precisa se traduzir como um processo discriminatório. As diferenças são diferenças. Isso não é discriminatório, por natureza. Nesse momento, não é permitido que homens entrem nessa piscina. Isso é discriminatório? Isso é simplesmente uma diferença. Portanto, a mão direita e a esquerda são usadas de forma diferente. Não é que uma seja superior à outra. Elas são diferentes e elas devem ser empregadas de maneira diferente.